O que é isso? O que é isso? Por isso estou partindo e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega e o risco das palavras Até o risco da palavra Amor A inocência cega e o risco das palavras Que eu posso andar com você O que é isso? 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 O que é isso?